salve salve hoje vou falar sobre battlefield 2042 depois de um ano de joga ter lançado ele finalmente está bom no começo estava uma merda cocosento mas quando vocês estavam xingando o jogo eu estava afiando a minha espada está ficando bom nesse jogo coloquei 300 horas que o jogo era uma merda e uma coisa que eles falaram que esse principal é o 128 players né 64 em cada time assim um caos cheio de gente mas é preciso ter esse caos para você ter uns momentos que você pode só descer a bala sabe eles finalmente adicionaram classes para o jogo agora os especialistas estão dentro dessas classes originais do bf né tem assalto suporte engenheiro e com mas eles ainda podem usar todas as armas que tem como vocês já sabem tem mais gente jogar você pode usar jato helicóptero tanque antiaéreo e ainda mais coisas só que nada chega perto do tesão que é jogar enfrentaria a chance que você tem de ganhar contra um veículo minúsculo mas quando você consegue matar um piloto de helicóptero ou um tanque isso sim faz você se sentir sigma falando de enfrentaria claro que você pode jogar com as coisas normais é com rifle uma sniper mas smg talvez mas porque fazer isso quando você tem uma real gun um crossbow com as coisas loucas em todas as classes são inferiores comparados ao assalto recon porque essas classes têm a faca de jogar simples e fácil e as coisas são muito legal de usar se liga e aí O que é isso? Para que você vai usar granadas quando você pode fazer isso? Claro que tem usos para ela, mas vale a pena? Mesmas coisas com as pistolas, você pode pegar uma Glock, uma automática, até uma Shotgun. Mas você tem uma Sniper de bolso, é só colocar a mira dela na cabeça e ela mata qualquer coisa. Eles têm alguns modos de jogos. Conquest é o mapa grande, com vários objetivos espalhados, todos os veículos. E o Breakthrough é tipo o Rush, só que tem que capturar o ponto. E é 128 jogadores focados em um ou dois pontos, com um time defendendo e outro atacando. Tem uma quantidade bem limitada de veículo. E quando os que estão atacando capturam o ponto, os defensores recuam e aparecem pontos novos. Esse daqui é o puro caos, todo mundo centralizado em um lugar. E normalmente para você conseguir defender, você tem que atacar o que o atacante está defendendo. Então um time pega o A, o atacante pega o A e o da defesa segura o B. Daí quando o atacante vai para o B, o da defesa vai para o A. E daí fica repetindo isso. Eles já refizeram os mapas altas vezes, no Conquest quanto no Breakthrough. Para ter mais covers, objetivos ficarem em lugares melhores. E normalmente esses patches grandes vêm juntos com a Season. Onde eles refazem o mapa, refazem coisas assim. E essa Season também trazem personagem novo, mapa novo e normalmente veículo novo. Tanto quanto algumas armas novas, né? Eles têm acertado bastante ultimamente. E na próxima Season eles vão adicionar as armas dos BFs antigos. Com todos os attachments do 2042. No portal tem todos os jogos que foram feitos pela comunidade. Eles refizeram vários jogos antigos, como o Rush, o Hardcore. Mas eles também fizeram algumas coisas novas também. Completamente diferentes, sabe? Tipo zumbi, esse tipo de coisa. Na loja, eles têm esses atalhos de classe. Que são coisas que você pode pagar dinheiro para você desbloquear tudo dessa classe instantaneamente. O que você pode fazer, e você não escutou isso aqui, é você liga seu VPN, vai no portal e entra nesses modos que são Easy XP. E daí você quer ficar lá desbloqueando as merda que você quer. Daí pelo menos você não gasta dinheiro com coisa que você pode desbloquear jogando. Agora o que interessa, as armas. Das SMG é PP. Dos rifles a M5A3, a K24 e a RM68 são as brabas. Da LMG é a Avon Season. Das Marksman é a BSV-M. E das snipers e outras, estão vendo esse vermelhinho? É tipo a camuflagem dourada do COD, assim. Como você pode ver, eu sou muito fã de sniper. Até essa shotgun, a GVT, dá pra usar como sniper. Então eu também desbloqueei a camuflagem vermelhinha. E a arma literalmente lendária é a Railgun. Você tem que desbloquear a sniper dela, mas depois que você desbloqueia, ela é tipo o sniper mais OP do jogo inteiro, assim. Ela demora um segundinho pra atirar, depois você puxa o gatilho, mas com ela você ganha a vantagem de poder cometer um crime de guerra em qualquer pessoa que tenha os dois primeiros números do CEP igual ao seu. Vocês podem ter percebido que eu não falei muito sobre Hazard Zone, que é o jogo de extração do BF lá. É porque eu nunca consegui achar uma partida pra jogar isso. E isso é uma parte de um problema. Não tem muitos jogadores no BF e se você quiser jogar durante a semana, às vezes você joga com vários bots na mesma partida que você, sabe? O jogo começa com 32 pessoas, só que às vezes todo o resto é bot. Daí vai entrando pessoas conforme a partida vai progredindo. Não esqueçam de se inscrever pra mais vídeos sobre jogos aleatórios. Se você quiser testar o BF, dá pra jogar com a EA Play. E se você não quiser dar dinheiro pra EA, porque eles são um nojo do mundo, né? Você pode baixar um torrent e daí você hackeia a EA e fala pra eles assim... Money, please. Money, please.